Enquanto isso, vamos de informações ao vivo, olha só, a dona Rosineide Batista da Silva sofre de sinusite há três anos e agora a sua saúde piorou quando não consegue fazer alguns trabalhos domésticos por conta de fortes dores de cabeça e nos ouvidos. Ela precisa fazer urgentemente uma cirurgia que custa mais de 7 mil reais. O nosso repórter Tony Black está ao vivo e tem os detalhes pra gente. É o nosso Apelo no Ar. Muito bom dia mais uma vez, minha preferida. A nossa equipe se encontra exatamente com o quadro que eu adoro fazer. Adoro porque são as pessoas que precisam. A gente gostaria que não acontecesse esse tipo de pedido, esse tipo de ajuda. Mas como existe, ele sim me faz super humano. E com certeza você também e toda a equipe da TV Antena 10. E nós estamos aqui pra ajudar a mais uma pessoa exatamente nesse quadro maravilhoso que foi uma ideia sua, dessa brilhante jornalista que se chama Três Oliveira, a minha preferida. Por isso você é minha preferida das preferidas. Olha, como você já bem disse, nós estamos aqui na Vila União, exatamente em Timão, no estado do Maranhão, ou seja, a última comunidade e daqui pra frente já começam a aparecer os banhos. Tá certo? Uma área muito bacana. E, Rosneide, vamos direto ao assunto. Você foi diagnosticada com sinusite, não deu uma importância e aí virou no que virou. E agora tem que ir para a faca, como a gente diz. Ou seja, para cirurgia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Bray. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E muito obrigada pela sua oportunidade de falar do meu problema pra vocês. Porque eu estou sentindo muita dor de cabeça. Esse problema está me afetando muito. Eu não estou conseguindo fazer meu trabalho doméstico. Todas as coisas que eu faço, logo eu fico cansada. Bastante dor de cabeça. Eu não consigo fazer uma coisa assim, uma atrás da outra. Eu estou fazendo as coisas e parando por conta da minha dor de cabeça. E aí necessita fazer esse tratamento? Sim, eu necessito fazer. Aí você está precisando de quanto? É um sete mil e... quase sete mil e quinhentos. Então vamos ajudar a nossa Rosneide Batista. Ela precisa, ela necessita. Realmente aqui a gente sente a necessidade dessa jovem senhora, mãe de dois filhos, que mora aqui na rua de número 2, 338, Vila, Bairro, Parque União. É sim. Eu estou aqui pedindo a ajuda de vocês. Quem puder me ajudar, por favor, me ajude. Está aí o pix dela, está aí o pix dela. É exatamente por esse número aí que você vai ajudar a nossa Rosneide Batista da Silva, que está precisando, portanto, de sair dessa. Olha, esse sinusente realmente é uma doença que incomoda. E se você não tratar, ela vira realmente essa dor de cabeça, essa dor no corpo, essa moleza, essa vontade de ficar deitada. Então, na hora que eu vou limpar o quintal, eu fico sentindo febre durante o dia todo, sentindo febre, dor de cabeça. Se eu pego um pouco de sol, minha cabeça dói. Se a frieza, um pouco de frieza, muita dor de cabeça. Tem dias que eu não consigo fazer nada. Quem faz é a minha filha, que faz as coisas para mim, por conta da dor de cabeça muito forte. Está certo. Então, a filha tem que ajudar mesmo. A filha, inclusive, está filmando aí, mostra aí uma das filhas aí da Rosneide Batista da Silva. Essa aí, quem é essa aí? A Natália. Natália. Nós temos duas companheiras de trabalho também, chamadas a Natália. Pronto, está certo. Está aí o pedido. Minha preferida e, com certeza, o povo do Maranhão, o povo do Piauí, o povo do Brasil, vai ajudar sim. A Rosneide Batista da Silva sair dessa. Volto com você, minha preferida das preferidas. Você, comanda daí, brilhante jornalista, Três Oliveira. Nossa ilustre Tony Black, muito obrigada pelas informações. Você de casa, use, seja ferramenta de Deus, use a empatia que você tem no seu coração. Olha a situação dessa senhora, três anos lutando com uma sinusite, precisa de uma cirurgia que custa 7 mil reais. Ela não tem qualidade de vida. Você que tem aí um dinheirinho sobrando, 5 reais, 10 reais, vai enviando. Ela vai juntando até chegar nesse valor. Seja ferramenta de Deus. Você pode ajudar essa mulher a ter qualidade de vida novamente. A dona Rosineide. Ô, dona Rosineide, muito obrigada por receber a nossa equipe. É um prazer enorme tentar ajudar a senhora. A gente espera, a gente vai manter contato com a senhora e espera que essa ajuda chegue. A gente vai colocar nas redes sociais um abraço especial para a senhora. Muita força e determinação para aguentar toda essa situação que a senhora está passando, tá bom? No mais, muito obrigada e a você de casa, eu já agradeço. Principalmente a você que já fez aí um pixar rapidinho. Muito obrigada de todo coração, tá bom?